Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan E galera, nossa é o seguinte, estou aqui de volta com o GTA V Vamos tornar um novo carro aqui, vamos pegar esse carro agora, o novo da Rises aqui Eu estou começando a aprender a mexer mais ou menos aqui nesse celular aqui pelo PC Então vamos lá, Legendary Motors Já tornamos o nosso Comoda aqui, ó Comoda? Comoda, não tem um Comoda, não tem um Comoda aqui E agora vamos para esse aqui, ó, Ubermatch Rebla, Rebla GTS Esse aqui faz parte também da Reiss, do Cassino Vamos tornar esse aqui, vamos pegar qual cor? Pegar um azul Um azul e vamos pedir Vamos entregar aqui no nosso apartamentozinho, show de bola Que eu peguei só para isso Já foi debitada a minha conta, que esse é o triste do negócio, né? Então vamos aguardar chegar e vamos tuná-lo também Temos uns outros aqui também, vamos tentar tunar, vamos ver Esse aqui não tem porque tunar, né? Esse Jeep aqui não tem que tunar Diamond, ó, esse aqui é Heist, Heist, Heist Então vamos pegar esses aqui e vamos dar aquela tunada também Esse aqui eu não sei se eu vou tunar não porque eu não tenho um porquê Esse aqui vamos tunar esses três aqui também ainda, beleza? Vamos esperar chegar aqui e a gente volta já já Muito bem, galera, muito bem Chegou aqui meu carretinha Ó, caraca, é lindão esse carro, hein? Vamos dar um check it out nele aqui primeiro por fora e por dentro É bonito, cara, é bonito Caramba, Stratos, eu gostei desse carro, parece um SVU Rebla, gostei, é bonito Vamos ver por dentro como é que ele é É, esse painel aqui é bem tosco, não gostei não É, mais ou menos, né? Bem mais ou menos por dentro Vamos dar um rolé Vamos ver o seguinte, vamos tunar ele agora Vamos dar aquela tunada Vamos chegar lá na... pra pintar daquela tunada em geral E quando chegar lá, a gente volta aqui pra você, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui a nossa brincadeira, hein? Deixa eu puxar mais pra cá meu mic aqui Tem que esticar um pouquinho mais assim, vamos lá Armor, primeiro, claro, 100% Porque esse jogo aqui, pessoal, é muito violento Freio, vamos botar o melhor freio possível E a grana saindo Bumpers Vamos entrar nesse bumpers aqui Cara, eu gosto desses bumpers aqui Eu acho que fica bonito, mas eu acho que ele atrapalha Mas esse aqui é um carro de passeio É um carro só pra dar um rolé aqui em Los Santos, tá? Vamos botar esse aqui que eu gostei, ó Vamos botar esse aqui em Los Santos Vamos ver o de trás Mudou? Não vim mudar, né? Não, deve estar vendo o lugar errado, não é possível Ah, ela ensina Ah, não, deixa eu convencionar mesmo Não, não gostei não, feio demais Motorzão Vamos dar aquela melhorada, óbvio Sempre temos Exaustão Eu gosto desses descapamentos, cara Descapamento, né? Que eu tô lendo aqui em inglês Eu gosto desses descapamentos Pô, esse aqui é azulzinho, cara Ah, é mais bonito, cara Esse aqui é lindão, né? Vamos botar esse aqui Esse aqui é lindão Explosivo, não, não é explosivo Se eu mexer no explosivo eu não posso... Ah, eu posso mudar pra ele Não, não vou botar esse aqui não Vamos fenders Ah, o fenders é o paralano que eles chamam O fenders O fenders é o paralano que eles chamam Meio, não tá blecão não Porque a Detran não gosta muito do preto não É isso aí Finalizamos aqui a nossa tunagem Vamos sair aqui Pra gente poder ver como é que ficou Que isso? No sol, botar no sol Olha o grafitão Carbon Que isso, cara Ficou lindo demais, olha Ficou sensacional Vamos ver por dentro como é que ficou Cadê? Olha Um frisozinho vermelho Ficou muito show, né? Afastar um pouco mais Beleza, hein? Gostei Muito lindo que ficou esse carro Ó Ficou muito lindaço Ficou muito show mesmo E é isso aí, galera Esse aqui foi mais uma tunagem Rebla Foi do Rebla esse daqui Não sei se eu consigo fazer um tweet screen Que maneiro aqui Pra poder pegar a customização dele É isso aí, galera Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal Não dá um rolê aqui Não esquece de me seguir no Twitter Facebook Nas redes sociais todas Eu tô fazendo live todos os dias Quando eu consigo, né? Sábado e domingo Eu acho que é um pouco difícil Mas hoje à noite Vai rolar Hoje à noite Sábado e domingo à noite Sempre rola na hora do Fantástico Um pouquinho depois Uma livezinha Pra gente poder brincar um pouco aí E trocar uma ideia Às vezes o Fortnite Que eu tô treinando pra ser sniper Às vezes não Bati, quebrei Já quebrei o carro Tá lá o carro É pra vocês verem Um rolêzinho nessa tarde Com eles Se você gostou desse vídeo Mais uma vez Deixa o like Se inscreva no canal Tamo junto É isso aí Mais uma tunagem Feita em GTA V Com a nova atualização Do Cassim Da Raice do Cassim Valeu Yo